Bom dia a todos, vamos dar início à audição dos peticionários da petição 128 desta sessão legislativa, um hospital para todo o Oeste. Peço naturalmente desculpa pelo atraso, mas o trânsito estava um caos e foi muito difícil aqui chegar, portanto, não intensivo-me por esse facto. Cumprimento naturalmente os peticionários, na pessoa do Sr. José Augusto Carvalho, primeiro peticionário, e os Srs. Presidentes de Câmara aqui presentes, e Presidentes da Assembleia também da Lourinhã, e naturalmente os Srs. Deputados, esta petição tem 29 mil e 29 assinaturas e, portanto, reúne as condições para atualmente subir a plenário e para ouvir os peticionários. Nesta base teremos uma grelha de tempos em que os peticionários têm 10 minutos para apresentar a petição e depois haverá uma roda única pelos grupos parlamentares. Eu julgo só membros parlamentares que estão presentes, de 5 minutos cada, e eu pedia desde logo, porque falarei depois, na realidade pelo PSD, para ser o último, por motivos óbvios, e pedindo que possa fazê-lo daqui para não ter a dificuldade de trazer alguém a ter que ocupar depois a posição da Presideira à reunião. E, nesse sentido, passava desde já a palavra ao primeiro peticionário, e se se entender falar até aos 10 minutos, ou passar mais algum dos restantes presentes, foi o caso disso. Obrigado pela presença. Tenho a palavra. Senhor deputado, coordenador e relator, senhores deputados, os nossos agradecimentos pela oportunidade desta audição. A todos cumprimentamos e agradecemos, mas a minha primeira palavra enquanto, digamos assim, representante da sociedade civil, penso que o único sem estar no exercício de cargos oficiais, cabe-me agradecer e apresentar os restantes membros desta delegação. Sem qualquer critério, a senhora Presidente da Câmara de Torres Vedras, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Lourinhã, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Bom Barral, o Sr. Presidente da Câmara da Lourinhã, o Sr. Presidente da Câmara do Cadaval. De momento é quem se encontra presente. Permita-me, com o devido respeito, Sr. Coordenador, que suscite aqui uma pequena questão, mas sublime com o devido respeito. Eu nutro-me por valores que penso que são valores comuns ao conjunto dos cidadãos portugueses. E a minha terra é a minha pequena pátria. Eu não consigo ser isento relativamente às questões da minha terra, sobretudo às questões relevantes. e agora não que estou aposentado, mas quando era chamado a exercer cargos em que questões da minha terra estivessem em causa, e reafirmo questões relevantes, porque havia um dever de isenção, eu pedi a escusa, eu declarava-me impedido. E por isso não compreendo muito bem como é que a V. Exª assume ser relator de duas petições que são antagónicas. É esta questão que queria suscitar, sem querer, digamos, entrar em afirmações plebaísticas. Imagina um jogo entre o Benfica e o Sporting em que o árbitro sai das fileiras de um daqueles clubes. Era só isto e com o devido respeito. Bem, nós viemos ser ouvidos sobre a nossa petição, a nossa petição que significativamente se intitula Novo Hospital para Todo o Oeste. Nós não esperávamos estar aqui, nós não esperávamos sequer ter desencadeado esta exposição, mas surgiu e em duas semanas nós recolhemos, como V. Exª acabou de aludir, surgiu com quase 30 mil peticionários. Foi a resposta necessária para algo de inesperado. Porquê é que eu digo algo de inesperado? É que se fizermos uma retrospectiva, nós vimos que durante décadas não se vislumbraram investimentos significativos no Oeste para a área da saúde. E isso deveu-se, e eu fui protagonista ao longo dessas mesmas décadas, isso deveu-se sobretudo a um espírito divisionista que imperou e prejudicou o Oeste. Simplesmente no anterior mandato autárquico parece que algo mudou, não é parece, é que mudou mesmo. E para isso contribuiu o estímulo de três Assembleias Municipais, Peniche, Torres Vedras e Caldas da Rainha. Criou-se ali um espírito novo que a todos surpreendeu no melhor sentido da expressão. A Ministra da Saúde de então disse, um só hospital, não pensem em mais do que um hospital. E todos os Presidentes de Câmara da CIMOeste, os 12, no seu espaço, na comunidade intermunicipal, trabalharam, discutiram, ponderaram, analisaram, fizeram todo um percurso que conduziu a um concurso, a um concurso público, a um concurso público e não a uma mera encomenda a um gabinete de vão de escada, permita-se uma expressão. O adjudicatário foi uma equipa de especialistas de uma universidade prestigiada. E decorrido mais de um ano do atual mandato, o que aconteceu é que surgiram os resultados. E houve quem manifestasse perplexidade, e devo dizê-lo com toda a franqueza e frontalidade, manifestaram perplexidade porque contavam com o hospital à sua porta. O que daí se desenvolveu é do conhecimento público, daí a inevitabilidade da presente petição, e nós, à semelhança das décadas que considerávamos passadas, nós corremos o risco de voltar à estaca zero, embora esperamos que prevaleça o espírito de interesse público dos senhores deputados, e sobretudo o sentido de Estado do Sr. Ministro da Saúde. As alegadas insuficiências deste estudo, argumentos adicionais que foram aludidos, nomeadamente na anterior audição que foi pública, que eu tive a oportunidade de visionar. Evolução demográfica. Bem, a evolução demográfica, a evolução demográfica a sul do oeste é positiva, por influência da área metropolitana, a norte é negativa. Decrescimento populacional. Os locais propostos no estudo da Universidade Nova são os mais acessíveis. É falso, e digo com toda a convicção, é falso que Caldas e Óbidos seja quem fica mais longe nesta nossa proposta, no estudo que advogamos. Depois, o turismo, os termos em que é falado no turismo, o desequilíbrio entre o norte e o sul, isso é uma paranoia. O setor primário, então, é algo de ridículo, desmerecer o potencial da agricultura de municípios como Peniche, Bombarral, Lourinhã, Cadaval, o Norte de Alenquer, o Sobral e, sobretudo, Torres Vedras. Até se preocupam agora com Leiria e Santarém. Cuidemos do oeste e o oeste tem limites bem definidos. Aliás, é suma de esfaçatias que eu não esperaria ouvir nesta casa, e foi aqui preferido, que um jovem do ensino secundário faria o estudo que os peritos desta prestigiada Universidade fizeram. Depois, esta é de cabo de esquadra. Por último, os senhores presidentes da Câmara das Caldas e de Óbidos alegaram que não estavam num mandato em que os presidentes de Câmara lançaram o concurso. Mas o Sr. Presidente da Câmara das Caldas já integrava a respectiva Câmara e a Câmara é um órgão que logial, perdão, já integrava um órgão no município, a Assembleia Municipal. O Sr. Presidente da Câmara de Óbidos já integrava a respectiva Câmara como vereadores. Depois, pergunto com o devido respeito, andaram distraídos? E depois, no atual mandato, já como presidentes de Câmara, o que é que andaram a fazer, já que o resultado só surgiu passado mais de um ano após o início do atual mandato? Só então aí reagirão. É isto que, no momento, se me figura a dizer. Obrigado. Não sei se mais alguém dos presidentes... Ainda tem tempo, sei que eu estou a dizer. Tinha até 10 minutos. Posso dizer... Não sei se ia entender. Sim, sim, sim. Os meus colegas... Assim, muito rapidamente. Bom dia a todos. Cumprimento aos seus deputados. Agradecer a disponibilidade de estar aqui presentes. Para vos dizer, em relação a algo que, durante este percurso, depois da situação em que se manifestou discordância sobre o estudo que se saiu, dizer que houve também o manifesto de várias Assembleias Municipais do Oeste, das 12, em que surgiu uma moção, em que essa moção defendia o estudo que foi feito pelo Oeste Sim, considerar aquilo que foi o trabalho feito e realizado por uma instituição que tem credibilidade há muitos anos dentro da região e tem feito um trabalho sempre para conduzir para o consenso e a construção de edifícios importantíssimos e estruturantes para a região, e as Assembleias Municipais elaboraram uma moção onde oito Assembleias Municipais aprovaram essa moção, sete das Assembleias por unanimidade e uma com um voto contra do Chega, que foi a Assembleia Municipal de Peniche. A Assembleia Municipal de Bombarral, a Assembleia Municipal da Lourinhã, a Assembleia Municipal de Torres Vedras, Sobral de Montagraço, Cadaval, Alenquer, Arruda dos Vinhos, todas essas Assembleias Municipais votaram a moção por unanimidade. Eu penso que está expresso bem por todos os municípios do Oeste e a maioria que devemos respeitar aquilo que são as decisões e o trabalho feito dentro das organizações de uma região. Eu penso que a mensagem que passamos para a população é a negativa do trabalho dos políticos quando se coloca em causa medidas tão importantes para a região. E sabemos claramente a urgência que temos numa estrutura hospitalar que sirva a região. Nesta fase é importante perceber isso, é importante perceber o trabalho que foi feito anteriormente pelos Presidentes de Câmara e é importante validar com rapidez e urgência esta situação. colocar em causa um trabalho que já é discutido há 20 anos, eu penso que não estamos a defender a população. Estamos a defender apenas uma discussão política que deve ter um fim definitivo e deve ter a solução efetiva para a região. Era só isso que queria transmitir da parte de que foi feito dentro de Assembleias Municipais desta região. Muito obrigado. Tendo a querer dizer alguma coisa, se não se importarem... Não sei, não sei, temos tempo. Era 10 minutos, mas com a concordância dos tantos deputados, portanto não há problema. Muito obrigada. Cumprimento ao Sr. Relator, cumprimento a todos os senhores e a Sra. Deputada e a todos os presentes. Devemos dar apenas aqui uma nota relativamente a Torres Vedras, que é efetivamente, como se sabe, o maior conselho da região do Oeste. Tem 83 mil habitantes atualmente e é uma região de crescimento populacional intersensitária. E eu, relativamente aos cuidados de saúde no nosso território, devo dizer que estamos numa situação que é gravíssima e nomeadamente naquilo que diz respeito ao hospital. No âmbito do estudo que foi feito e que foi aqui referenciado e que indicou que, efetivamente, deveria haver um único hospital no Oeste e que esse hospital deveria ficar localizado a Algures, junto ao Nó do Bom Marral, eu quero aqui citar uma frase de um utente que foi inquirido relativamente ao centro hospitalar de Torres Vedras e que diz assim é uma caixa de fósforos, é pior do que uma lata de sardinha, serve muita gente, aquilo está sempre cheio. E, portanto, esta é a noção que, efetivamente, as pessoas têm hoje relativamente àquilo que é o espaço do hospital, do polo, do centro hospitalar do Oeste em Torres Vedras. E, efetivamente, nós passámos, há uns anos atrás, de ter um hospital distrital, já com condições difíceis na altura, porque, efetivamente, é um hospital antigo, parte das instalações são instalações alugadas e outra parte são instalações próprias, mas, efetivamente, o hospital é muito antigo, é exíguo. Hoje, as condições são péssimas para o serviço daquilo que são os nossos utentes e, realmente, os nossos utentes são muitos. E, nas condições atuais, a população está, efetivamente, muito descontente, por um lado, acrescendo ao facto de termos, nesta altura, 45% das pessoas sem médico de família. Portanto, é um outro problema que agrava, efetivamente, aquilo que é o mau funcionamento, ou as dificuldades, no funcionamento do polo hospitalar de Torres Vedras. E eu quero dizer que, apesar disto tudo, a posição de Torres Vedras é uma posição que abdica do paroquialismo, ou seja, aquilo que pretende é cuidados de saúde, de qualidade para todos os oestinos, naturalmente, estando incluídos nos oestinos, os torrienses. Os torrienses percebem que, para terem cuidados de saúde, como deve de ser, com qualidade, tem que ter, efetivamente, um único hospital que possa servir todos, tal qual como é advogado, especialmente pelos agentes da saúde e por aqueles que nós queremos atrair para trabalharem nos próprios hospitais. Porque o outro problema do hospital de Torres, nesta altura, é que, com as deficientes condições que tem, não consegue atrair os profissionais de saúde para lá estarem a trabalhar. E, portanto, para além das condições relativas às instalações, são as condições relativas aos recursos humanos que, efetivamente, não se conseguem atrair, dadas as más condições de trabalho que, efetivamente, têm. E eu deixar só aqui um pequeno parênteses, não querendo ocupar, abusar do tempo, mas deixar aqui um pequeno parênteses. No hospital de Torres Vedras, temos nesta altura, e eu vi com os meus olhos já diversas vezes, os serviços administrativos a funcionarem no meio dos caixotes, no meio dos armazéns, onde estão os caixotes, com as máscaras, com as seringas, com aquilo que são os materiais que são necessários para usar depois e para quem tem necessidade de ir buscar. E, portanto, estão encaixotados dentro daqueles espaços para, realmente, haver condições. Além de que, existem serviços a funcionar fora do hospital, em espaços alugados, e a Câmara vai disponibilizar, agora, um outro espaço para armazém do próprio hospital, porque, efetivamente, as condições são da maior precariedade para continuarmos, para continuar, realmente, a servir uma população, que é uma população em crescendo, e uma população, todos sabemos, cada vez mais envelhecida. E, portanto, era deixar esta nota para já, relativamente às condições do hospital de Torres Vedras. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra, porque fui avisado, quero apenas dar três notas. Em primeiro lugar, esta petição, conjuntamente com a outra petição, vão ter um parecer comum, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, e por isso são as duas, e faz algum sentido que assim seja, mas a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República foi, assim, indicado que pudesse haver um parecer comum. E, Sr. Presidente, deixa-me dizer, eu não me sinto diminuído para poder fazer, e mais, com todo o devido respeito, já andou por cá, tem-se bem as leads e, portanto, e sabe exatamente como as coisas funcionam, e o relator tem a sua função de poder dizer exatamente o que se passa nestas audições, e depois tem direito a ter a sua opinião do relator, que não é sequer votada e que pode expressá-la ou não, e, portanto, não vou dizer o que vai fazer ou não, mas isso não tem qualquer relevância para aquilo que é a discussão em plenário. Por isso, não sinto, e quando o Partido me indicou para ser o relator, não senti que tivesse alguma necessidade diminuída para o efeito, aceito a sua questão e agradeço-lhe que eu tenha colocado desta forma direta no início, mas não o sinto e queria também lhe transmitir com esta tranquilidade, porque quem me conhece, aqui os Srs. Presidentes de Câmara já me conhecem há algum tempo, com a mesma tranquilidade que sempre tive na minha ação política, não irei de forma alguma ter uma posição que seja antagónica naquilo que já são as duas petições aqui presentes. E, por isso, esta é a primeira nota que lhe queria dar e agradecer a referência que fez. Dando seguimento à audição, eu passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Sara Velez, até cinco minutos para poder... Ah, eu, João, peço desculpa. João Nicolau, peço desculpa. Era tudo para as caldas, não é? Bem, obrigado pela palavra. Eu vou dividir a intervenção com o Deputado Jorge Martins. Em primeiro lugar, agradecer aos peticionários, ao Sr. Augusto Carvalho, primeiro peticionário desta petição. Eu sou os Presidentes de Câmara, sou o Sr. Presidente da Câmara de Torres Vedas, Laura Rodrigues, sou o Sr. Presidente da Câmara, Ricardo Ferdantes, da Câmara do Ambarral, sou o Sr. Presidente da Câmara da Laurinhã, João Duarte Carvalho, sou o Sr. Presidente da Câmara, José Bernardes. E também ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Laurinhã, Brian Silva, a vossa presença aqui. Vocês estão a exercer justamente aquilo que a Constituição prevê de participação direta da população numa decisão, na discussão de um tema de grande relevância para a região oeste. E só por esse facto, esta Casa já tem muito a agradecer ao trabalho desempenhado por todos vós na região oeste. Terem juntado cerca de 30 mil assinaturas não é pouca coisa, aliás, é até dentro das maiores petições que aparecem na Assembleia da República, o que revela bem a importância do tema da saúde, da importância dos cuidados de saúde para a população do oeste. E, infelizmente para todos nós, a situação lamentável é que chegaram os cuidados de saúde na região oeste. Efetivamente, os cuidados primários de saúde têm graves carências no oeste, como os Srs. Presidentes da Câmara bem sabem e bem acompanham no vosso dia a dia. São mais de 100 mil utentes sem médico de família na região oeste, com unidades hospitalares em graves dificuldades, como aqui foi bem relatado pela Sra. Presidente da Câmara de Torres Vedras. E, portanto, a necessidade deste hospital é uma urgência há muitos anos. O Partido Socialista reconhece a necessidade e reconhece a urgência de chegar a uma decisão e, com bons olhos, vimos o Sr. Ministro, e, de facto, quem tem que decidir, que é o Sr. Ministro e a tutela da saúde, vimos com muito bons olhos apontar um prazo, apontar uma meta e decidir que, em 2023, vamos, efetivamente, saber o que vamos fazer com o Hospital do Oeste, onde será, o que será e que valências terá. E isso é, julgueu, um compromisso muito importante para o Oeste. A localização é, de facto, muito importante. O estudo que trouxeram hoje, de facto, também demonstra bem e, para aqueles que conhecem menos a região, explica bem, de facto, onde estão os principais polos urbanos servidos pelo Hospital do Oeste e a importância de ser equidestante. E aqui só dava também as palavras da Sra. Presidente Laura Rodrigues. O sair do paroquianismo é essencial e é uma posição de grande virtuosidade e responsabilidade e, se calhar, é esse o facto de estarmos hoje aqui a discutir e haver possibilidade de decidirmos onde será o Hospital do Oeste. É, justamente, Torres Vedras também ter uma posição importante de conjunto, de noção de conjunto, de noção de comunidade em termos de Oeste e termos a noção de que, de facto, só poderemos ter um hospital na região Oeste com as valências necessárias, com a dimensão necessária para acolher também outros profissionais de saúde. E eu deixava apenas também, novamente, o agradecimento e passava a palavra ao meu colega Jorge Martins, que já estou a queimar por parte do tempo. Tem a palavra o Deputado. Obrigado, Sr. Deputado do Relator, caros colegas e colegas. Cumprimento os peticionários, agradecendo a vossa vinda aqui, um cumprimento especial na pessoa do Dr. José Augusto de Carvalho. É sempre um gosto vê-lo novo nesta casa, mas também, obviamente, cumprimentar a Sra. Presidente de Câmara de Torres Vedras, o Sr. Presidente de Câmara de Bom Barral, o Sr. Presidente de Câmara da Lourinhé e do Cadaval e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Lourinhé. Eu tenho que vos fazer uma declaração de interesse, que, aliás, é conhecida de todos. Eu não sou orião do Bom Barral, mas é a minha terra de adoção, vivo lá há mais de 50 anos, é ali que tenho a minha família, é ali que trabalho e, portanto, é conhecida. Aliás, já tive a oportunidade de a manifestar em plenário, é conhecida a minha posição relativamente a esta questão do Hospital do Oeste. Mas eu acho que, acerca desta questão, há, como já disse anteriormente, há mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. E aquilo que nos une é um consenso à volta de uma coisa que a Sra. Presidente de Câmara de Torres Vedras já referiu, que é, de facto, a necessidade extrema de novas condições hospitalares para a população do Oeste. Aquilo que temos, manifestamente, é insuficiente. Aliás, temos as piores condições, a nível hospitalar, as piores condições de acesso à saúde, diria, de quase todo o país. E isso já foi, inclusive, reconhecido pelo próprio Sr. Ministro. E, portanto, dentro deste consenso, é evidente que temos que ter um novo hospital e temos que ter um hospital que consiga prestar um serviço a toda a população do Oeste e não apenas uma parte dela. E um hospital que consiga prestar esse serviço a toda a população do Oeste em termos modernos, em termos eficientes, em termos competentes. E, para isso, tem que ter, necessariamente, uma unidade de cuidados intensivos, tem que ter mais especialidades de consulta externa do que tem atualmente, tem que ter mais especialidades de internamento e de intervenção cirúrgica do que tem atualmente, tem que ter muito mais esquemas do que aquelas que tem atualmente. Porque, senão, ficamos na mesma. E só se consegue isso se, de facto, for possível construir um hospital que sirva toda esta população e não apenas uma parte dela, como disse há pouco. E, para servir a maior parte da população do Oeste, ele tem que estar num local que seja de acesso rápido à maior parte desta população. Essa localização que foi indicada, algumas localizações que foram indicadas no estudo feito a pedido da CIMO-Oeste, foi definido, precisamente, e conforme indica o gráfico que hoje aqui nos traz, está definido no Bom Barral, porque é precisamente aquela que, onde um maior número de residentes na área do Oeste consegue chegar em menos de 30 minutos a esta localização. E é por isso que ela, de facto, colhe, do ponto de vista da consensualidade, e, portanto, e aqui também acho que há consenso, não há unanimismo. Infelizmente, já houve, ou aliás, felizmente, já houve unanimismo para chegarmos a este, ao ponto de se pedir um estudo, ao ponto de se tomar uma decisão para a indicação de uma localização do futuro hospital do Oeste, não conseguimos depois chegar a um unanimismo relativamente àquela que seria a sua efetiva localização. Mas isso é como tudo na vida, quer dizer, nós não podemos estar sempre de acordo, todos, quanto a tudo, e, portanto, haverá aqueles que, às vezes, também poderão divergir, faz parte. Queria só, muito rapidamente, aproveitar aqui para dar, em especial, os parabéns à Sra. Presidente da Câmara de Torres Vedras e lembrar aqui o saudoso Presidente Carlos Bernardes, que, relativamente a esta situação, sempre tiveram uma posição, foi uma posição de crer um hospital que beneficiasse toda a sua população do Oeste, e não apenas a população do seu Conselho, evitando aqui cair em barrismos ou em egoísmos desnecessários. Acho que isso é de louvar, porque, efetivamente, como o Sr. Presidente disse, é isso que fará com que a população do seu próprio Conselho tenha um hospital em condições que, atualmente, não tem. E termino. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora a palavra ao Lúcio Parlamentar, a partir do Conselho Português, ao Sr. Deputado Eduardo Taus. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Cumprimento os peticionários, na pessoa do Sr. Dr. José Augusto Carvalho, também os Presidentes da Câmara Municipal de Torres Vedras, Bom Barral, Cadaval, Lourinhã, que aqui estão presentes, assim como o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Lourinhã, e, através de Vossas Excelências, cumprimentar todos os peticionários desta petição. Esta questão do Hospital do Oeste já tem sido aqui trazida em diferentes momentos, não só na anterior audição, mas noutros momentos anteriores, e nós temos sempre assinalado que o PCP apresentou no Orçamento de Estado para 2023 uma proposta para que fosse colocada uma verba concreta para iniciar o projeto de construção do hospital. Essa proposta foi rejeitada. De alguma forma, foi dado sempre um argumento de como está no relatório a intenção, mas estamos aqui perante autarcas que conhecem bem que estar num relatório é uma explicação, não é a mesma coisa do que estar lá uma verba, e, portanto, desde sobre este ponto de vista há aqui uma diferença clara entre aquilo que é estar uma verba descrita, e, infelizmente, essa proposta foi rejeitada, e aquilo que é uma intenção, que pelos vistos, já estamos no mês de Maio, e o lançamento do projeto, de facto, se calhar a verba fazia mesmo falta. Estamos a perceber que a verba, de facto, fazia falta. E, portanto, não podemos deixar de assinalar, porque, para nós, aquilo que é mais importante é que este investimento se faça. E não é daqueles casos em que podemos dizer, não sai do papel. Neste caso, nem chegou a entrar no papel porque a proposta foi apresentada e foi rejeitada, mas que vá para o papel e depois que se passe do papel à realidade é aquilo que nós exigimos, porque, de facto, este é um investimento absolutamente estrutural e necessário para toda a região do Oeste. Gostaria também de referir que nós pensamos que este aspecto da localização, que é um aspecto importante, não negamos a sua importância, não pode servir para, de alguma forma, anestesiar a opinião pública e a opinião publicada sobre todos os problemas que se vive na saúde no Oeste, quer ao nível dos cuidados de saúde primária, que aqui foram também já referidos, a situação dos médicos de família, que é absolutamente inaceitável, mas também ao nível das capacidades hospitalares. Aliás, posso também dizer que da parte do PCP e da CDU tem havido uma intervenção até junto a centros de saúde em vários conselhos da região onde temos procurado chamar a atenção precisamente para esse problema e para a falta de médicos de família nesta região, que é absolutamente um escândalo. Mas mesmo em relação às capacidades dos hospitais que neste momento existem, consideramos que devem continuar a ser feitos investimentos para melhorar as três unidades que neste momento existem, porque, enquanto não for feito o novo hospital, as pessoas têm que ter direito a condições e, neste momento, as condições, como aqui foi referido, são verdadeiramente inaceitáveis em qualquer um dos três hospitais. E depois também nós pensamos que esta discussão sobre a localização não nos deve obrigar a aceitar o encerramento das três unidades que atualmente existem. Isto porque eu até relembro que o Governo tem planos para construir hospitais de proximidade. Eu não estou a dizer que nós até defendamos esse modelo dos hospitais de proximidade. Agora, o Governo já está a propor e está em projeto e em execução um hospital de proximidade em Sintra, apesar de já haver o Amador a Sintra, um hospital de proximidade no Seixal, apesar de haver como hospital de referência o Garcia de Horta. Portanto, o Governo tem esta ideia dos hospitais de proximidade, para lá dos hospitais centrais. Ora, eu não sei se é o melhor caminho destruir, já que se está a construir em alguns sítios hospitais de proximidade, se o caminho é destruir as instalações que existem neste momento, em Torres Vedras, nas Calas da Rainha e em Peniche. E, portanto, da nossa perspectiva, a construção do novo hospital é necessária, mas ela não pode significar, ou não tem automaticamente que significar, o encerramento de unidades de proximidade que possam continuar a servir as populações de uma forma mais direta nestes três polos populacionais. E, portanto, não queremos deixar de dizer que a construção deste equipamento não significa necessariamente, ou não deve significar, aceitarmos de bom grado que sejam encerradas unidades que estão lá, que têm equipamentos, que foram construídas, têm investimento, e, portanto, se o Governo até cria, noutras localidades, investimento novo para criar novos hospitais de proximidade, então também que, pelo menos, não destrua aquilo que exista de equipamentos em diferentes localizações. Sobre esta questão da localização, aquilo que nós temos dito é que o Governo tem que decidir, o Governo tem a responsabilidade de decidir, já vai com atraso, já deveria ter decidido esta localização. Obviamente que os diferentes agentes têm o direito de manifestar posições, assim como também há, depois, o direito de criticar essas posições e de reagir a essas posições, como tem sido a prática dos peticionários que agora se dirigem à Assembleia da República. E, portanto, independentemente destas posições, aquilo que nós dizemos é que o Governo tem que tomar uma decisão o mais rapidamente possível para não prejudicar a execução deste investimento. Mas gostaríamos de colocar algumas questões para depois, na ronda final, poderem ser respondidas, para também, enfim, termos melhor conhecimento sobre todo este processo. Também fizemos algumas destas questões na anterior audição. Em primeiro lugar, relativamente às dúvidas que têm sido suscitadas acerca da metodologia do estudo da NOVA, do estudo que foi encomendado pela CIM, gostaríamos de colocar se essas dúvidas foram colocadas por alguma entidade antes do conhecimento das suas conclusões. Era uma questão que colocámos na anterior audição e que gostaríamos de colocar também nesta audição. Depois, também em relação às acessibilidades, se do vosso ponto de vista, do ponto de vista das acessibilidades rodoviárias, que têm uma importância muito significativa, tendo em conta as ambulâncias em particular, qual é a localização que melhor serve toda a região do Oeste e também relativamente à ligação ferroviária, aí mais para o cidadão que se desloca ao hospital, se consideram que há, qual é a solução mais adequada e, portanto, a diferença entre as duas propostas que estão em cima da mesa relativamente à localização da linha ferroviária, gostaríamos de saber também qual é a diferença do vosso ponto de vista. Depois, gostaríamos de dizer também que há um conjunto de argumentos que têm sido trazidos para cima da mesa que contrapõem a localização proposta, nomeadamente a localização nas Caldas, relativamente a uma localização mais a sul da região Oeste. Ora, a proposta que está em cima da mesa e que é defendida pela vossa posição é a proposta, não é propriamente a sul da região, é uma proposta numa zona mais central e até já na parte do Distrito de Leiria da região Oeste. Mas um dos argumentos que é trazido para precisamente que a contraposição se faça não em relação à proposta que está em cima da mesa, mas em relação a uma localização mais a sul que ninguém propõe, pelo menos neste momento, é o argumento de que o PROT da região não permite que seja em mais nenhuma localização, a não ser Torres Vedras ou Caldas. Este é um argumento que foi aqui utilizado, portanto, que o PROT diz que só pode ser num sítio ou noutro e, portanto, que a solução do Bom Barral não é possível de acordo com o PROT. Eu gostaria de saber, porque este foi um argumento trazido na reunião da semana passada, se a vossa interpretação da lei e do próprio PROT vai ao encontro desta interpretação. Porque foi esse o argumento que aqui ouvimos e, portanto, gostaríamos de saber se esta é também a interpretação da vossa parte, porque esse é o argumento que é utilizado para passar a ideia de que só há duas alternativas e de que a alternativa que é proposta pelo estudo está automaticamente excluída. Portanto, como essa questão foi trazida na última audição, gostaríamos também de perguntar qual é a vossa interpretação, porque também é no confronto destas posições que podemos perceber melhor onde é que está aqui, de facto, o ponto de equilíbrio e a solução que melhor sirva a toda a população da região oeste, que é isso que nos move na necessidade de construção deste equipamento absolutamente fundamental para a região oeste. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu lhe pedi, se o Sr. Deputado podia assumir aqui, eu faço dali a intervenção. Tem que ser o mais antigo, eu julgo que é o Sr. Deputado mais antigo, não tenho medo se eu julgo que é. Não é? Penso que é. Penso que sim, é. É? Nesta condição de mais antigo, que é a primeira vez que me enquadro nesta situação de mais antigo, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento os peticionários. Deixem-me nesta qualidade do Grupo Parlamentar do PSD levantar algumas questões sobre esta matéria. A saúde no oeste está um caos, eu diria, a saúde no país está um caos, e portanto o oeste é apenas o espelho daquilo que se passa no país. Desde os cuidados de saúde primários aos cuidados de saúde hospitalares, tem sido muita dificuldade de conseguirmos encontrar soluções para não só quem vive no oeste, mas quem nos visita, porque é uma área territorial que tem uma capacidade de atração turística grande, garantir os cuidados de saúde hospitalares nos três hospitais que existem no oeste. Sendo certo que foi um governo do PSD que dividiu, ou aliás, que juntou aquilo que era o centro hospitalar oeste-norte e oeste-sul no centro hospitalar do oeste. Confesso que pode ter sido ou não uma boa opção, se perguntarem hoje em dia por aquilo que sentimos, pode não ter sido a opção mais correta para todo o oeste. E, portanto, há que admitir sem qualquer dificuldade de dizer. Mas queria dar três notas, ou quatro, que me parecem importantes. Primeiro, a decisão da construção de um novo hospital no oeste é do governo, é do Estado. E, portanto, colocar sobre as costas dos autarcas uma decisão que é do Estado é uma matéria que me parece importante dizer que não faz sentido que o governo decida. Se entendermos uns estudos que possam ser feitos como uma forma de auxílio à decisão, correto, é auxílio à decisão e que assim seja para a tomada da decisão que é preciso, de uma forma, é preciso de coragem e tomar a decisão, seja ela qual for. Sabendo também que aquilo que é a posição do atual Ministro é provavelmente diferente da anterior Ministra da Saúde, até no que diz respeito às parcerias privadas e, portanto, há uma mudança de alguma forma de gestão do Ministério da Saúde e, portanto, não sei qual é que é a posição que ele terá, mas terá a oportunidade de o fazer, disse que iria fazer. E, nesta particular, quando falamos na necessidade de tomar uma decisão com base num estudo, ou seja, que esse estudo seja auxiliar, aparece o estudo feito pela Cima Oeste, é encomendado pela Cima Oeste. E aí, segundo o julgo saber, e, então, por conhecimento próprio, o que foi colocado perante a comunidade intermunicipal foram algumas premissas que alguns municípios colocaram como fundamentais para o caderno de encargos. Eu tive a oportunidade de ver a ata e de ver o que está, o que foi transcrito desse pedido por parte dos autárquicos e que não foi depois colocado no caderno de encargos e, portanto, o estudo, quando é apresentado, e pergunto isto, e, portanto, se é apresentado, porque é que essas premissas não estão e que pode, de alguma forma, colocar em causa ou não o estudo. Não, acho que não deve ser colocado em causa o estudo naquilo que é o seu trabalho académico feito pela Universidade. mal seria se qualquer um dos partidos dessa Assembleia colocasse em causa um trabalho feito por uma universidade. O que poderá estar em causa é, de facto, aquilo que consta no caderno de encargos e que tinha sido desanalizado por câmaras, por algumas autarquias que deveria ter sido incluído. Mas depois falamos, de facto, desta necessidade há muitos anos deste hospital. Eu lembro que uma das compensações da OTA num memorando assinado com o engenheiro José Sócrates foi precisamente o Hospital do Oeste. Não se concretizou, mas foi uma das coisas que esteve em cima da mesa, era uma das coisas que ia haver, era, de facto, este hospital e que, até hoje, esse memorando, os senhores autóricos é que saberão melhor do que eu, não sei se alguma das coisas, para além daquelas que já estavam programadas, foram concretizadas. e depois, quando falamos na localização, também pergunto, a localização que está em causa e tem a ver com esta questão do PROT também, o PROT, é muito claro na leitura do PROT quando diz que este tipo de equipamentos deve estar nos grandes centros urbanos e são há dois centros urbanos no Oeste. Aliás, no PROT há Santarém, Caldas e Torres. E, portanto, o PROT pode ser alterado, pode ser alterado, é um plano de ordenamento do território, aliás, deve entrar em revisão em breve, pode ser alterado, mas é isso que lá está, concretamente, até a alteração, essa alteração, a partir daí, é que pode permitir uma localização diferente do que estes centros urbanos. por outro lado, fala-se, de facto, na Quinta do Falcão em Numa Barral, é perceber se é essa a localização mesmo que é defendida ou se ela é mais a sul, e pergunto isto, porque se ela é mais a sul, quanto mais a sul e mais próximo daquilo que são os hospitais que já existem mais perto de Lisboa, maior é o fosso criado até ao Leiria e, portanto, há aquele território que fica um pouco desprotegido no que diz respeito aos cuidados de saúde hospitalares. E, portanto, isto significa que é necessário clarificar, é a Quinta do Falcão ou não, ou é, de facto, mais a sul e o que é que isso possa ter em termos de consequência. E vou terminar, não quero eu próprio dar mau exemplo, mas dar ainda mais uma nota tem a ver com a necessidade de até haver um novo hospital, ainda que possa ser uma parceria público-privada, o Oeste, e estão aqui os autarcas que o dirão com toda a... acima de tudo, vão confirmar com toda a certeza aquilo que eu vou dizer, que é ou há obras e há garantia que aqueles hospitais funcionam até haver um novo hospital, ou então está em causa ainda mais aquilo que é a saúde no Oeste. é preciso garantir isto garantir isto no futuro. E termino mesmo dizendo que nestas matérias não deve haver de facto bairrismo, deve haver uma preocupação grande com a saúde, neste caso, no território e no Oeste. Sendo certo que devem ser avaliadas todas as premissas, todas as questões que são levantadas para garantir que todo o território, e volto a dizer, que todo o território tenha acesso a esses cuidados de saúde. O Oeste merece ter esses cuidados, merece acima de tudo também o respeito e que o Governo tome a decisão de uma forma rápida e que possa garantir esses serviços. Uma pergunta para terminar, porque isto é uma matéria que desperta muitas paixões em todo o Oeste. se for de facto essa localização mais a sul do que a Quinta do Falcão, ou seja, quase perto de Torres Vedas, a posição de todos os municípios é exatamente a mesma ou não? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Oliveira. Peço depois que assuma aqui o seu lugar enquanto relator e passo a palavra aos peticionários. O período que está definido é de resposta final é de 10 minutos, mas eu creio que haverá a tolerância necessária para que nenhum argumento fique por esplanar. Sr. Deputado, eu sugeria que fosse dada oportunidade aos que ainda não intervieram, porque nós estamos aqui em igualdade de estatuto. Eu creio que a gestão é dos peticionários da forma como queiram dirigir. pedir para falar porque não vou ter que me ir embora e tenho medo de não conseguir estar todo o tempo. E só dar aqui nota de duas ou três coisinhas que eu acho que efetivamente são muito importantes, a maioria de elas foram abordadas. E uma das principais, os colegas sabem, eu em si me tenho referido isso frequentemente, é que não nos podemos nem devemos sair com esta questão que será para futuro e não nos estarmos a preocupar com a atual situação, nomeadamente dos médicos de família e das atuais condições dos hospitais que temos, até porque sabemos que qualquer que seja a conclusão disto, se alguma vez houver algum hospital, será uma coisa que demorará sempre uns anos a ser construído, portanto, e isso leva-nos a chegar a este ponto. Foi referido pela colega Torres Vedras que tem, creio que cerca de 20 mil pessoas ou mais de 20 mil já neste momento sem médico de família, eu posso dar o exemplo do Cadaval e posso falar dos outros todos, nós no Cadaval o número de vagas no centro de saúde são 7 médicos e o número de médicos atuais é 1, que quando está de baixa passa a 0. Portanto, temos o concelho todo, não é, os números que falam ou que apresentam de utentes sem médico de família não são verdadeiros e não são verdadeiros, eu sei porque é que o digo e tenho números para o contestar, nomeadamente na nossa região, é porque no caso do Cadaval contaram durante muitos anos com os médicos que estão de baixa e nos últimos 4 anos tenho 3 médicos de baixa, portanto, não me venham dizer que tenho 3 médicos a dar consultas porque nunca lá os vi e são baixas do tipo de, a última, meteu a baixa mas transferiu o filho para Braga, portanto, deve estar abaixo de 8 dias ou 15 com certeza. Portanto, isso eu acho que é uma situação preocupante e pedia aos Srs. Deputados uma vez que estamos na Comissão de Saúde que efetivamente apelassem porque temos uma população envelhecida com muita dificuldade aos acessos de saúde primários e isto origina o quê? Origina o caos que temos nos hospitais porque efetivamente os hospitais estão sobrecarregados como estão porque quem chega a um centro de saúde e não tem consulta o que é que faz? Vai para o hospital. Pronto, isto era uma questão que eu queria referir. A outra que também foi já aqui citada por alguns e que eu achei sempre muito estranho e todos os meus colegas sabem que essa é a minha opinião desde o princípio é nunca conseguir perceber porque é que um hospital central tinha que ser decidido pelos Presidentes de Câmara porque efetivamente é uma competência do Governo não tenho conhecimento de nenhum hospital central construído no país que tivessem sido os Presidentes de Câmara a indicar a localização quando foi feito este estudo que está aqui em causa e que a gente fala de localização 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 o estudo quando passou pela Cima Oeste tinha muito mais pressupostos além da localização a localização era efetivamente um dos resultados que se queria tirar do estudo mas queria se tirar muito mais quais eram as valências qual era a dimensão qual era essas coisas todas e daí a conclusão a outra coisa que eu também ouço falar aqui muito é uma localização outra localização eu o que defendo é o estudo o estudo tem várias localizações não tem uma nem dá uma o estudo ou o objetivo o meu espírito e penso que os colegas na altura da Cima era fazer um estudo para servir de documento de suporte ao Sr. Ministro para decidir não era para lhe indicar que o hospital é no A no B ou no C era ele que tinha que decidir e decida aliás eu não pude ouvir infelizmente mas confirmaram-me todos que o Sr. Ministro quando teve em Torres Vedas eu estive lá no início mas depois também não consegui estar até ao fim o que disse foi que e assumiu publicamente e eu fiquei surpreendido que não estou habituado a ouvir isso nos senhores dos da saúde menos que a decisão o estudo servia exatamente para isso mas a decisão era política era dele e eu achei que é o mais normal e o mais natural possível que é assim efetivamente que eu acho que deve ser agora acho que não faz nenhum sentido estar a pedir neste caso a duas autarcas que sejam eles que indiquem o local porque eu em termos de competências técnicas na área da saúde não tenho nenhumas não me venham cá a pedir para indicar o A ou B ou C que não sei agora efetivamente o que acho e era isso que gostava era de algum dia acreditar que vai ser feito um hospital tenho que vos confessar que nunca acreditei todos os meus 11 colegas sabem isso ou seja eu desde o início que nunca acreditei que fosse feito um hospital nenhum e não é de agora é desde 2002 foi a primeira vez que treinei-me porque desde 2002 eu achei que nunca houve vontade nenhuma de fazer nenhum hospital há vontade de chamar o tema há vontade de discutir há vontade de fazer aquilo agora vontade de fazer hospital até hoje não vi se digo sempre que era Deus que eu tenha muito enganado e que os factos me levem a contrariar a minha opinião e que o hospital nasce não faço nenhum gosto em ter razão aliás gostava muito de não ter mas até agora ainda não encontrei nada que me faça a me dar de opinião aliás cada vez que isto avança mais o que me leva é até mais convicto que afinal tenha razão porque não vai haver nada e gostava de deixar aqui o alerta à Assembleia que disse por favor ao Sr. Ministro porque creio que é espírito dos peticionários todos que é independentemente de ser aqui ou de ser ali é preciso que se faça e decidam façam decidam digam onde é que é e era isso que era importante para todos nós é que efetivamente isto não sirva para andarmos aqui a enrolar o processo e a entreter e que haja efetivamente uma decisão e que a decisão conduza como referiu o Sr. Deputado e bem a que isto passe de discussão académica para realização de projetos realização de estudos e afetar as coisas que eu acho que era isso que era efetivamente muito importante peço desculpa eu tenho que sair e o tempo que ocorre aí Muito obrigado Sr. Presidente penso que agora Sr. Presidente na Câmara do Bom Marral Muito obrigado Sr. Deputado Relator e cumprimentava os restantes deputados tendo aqui como base a situação que eu neste momento não posso contornar do facto de ser Presidente da Câmara do Bom Marral do facto de estar o Bom Marral indicado não só na conclusão daquele estudo realizado pela Universidade Nova Nova IMS e portanto acima de qualquer tipo de suspeita seja em termos da sua competência transparência ou outro item qualquer no entanto nesta altura eu que me resguardei este tempo todo e resguardei-me exatamente por não estar digamos a argumentar em causa própria o que poderia de alguma forma ser eticamente questionável mas nesta Comissão é evidente que eu tenho que falar e por isso mesmo dizer-vos o seguinte o que está aqui em causa neste momento é nós que e segundo as palavras do Dr. José Augusto Carvalho não queríamos estar aqui de facto nós não queríamos estar aqui nesta altura e não queríamos estar aqui porque foi tudo consensualizado foi tudo consensualizado há muito tempo foi decorreu todo o tempo que depois demorou até à efetivação do estudo apresentado que demorou mais até do que perdíamos e portanto em determinada altura apareceu o estudo preliminar e depois só mais tarde ainda uns meses mais tarde a conclusão exata do estudo mas ainda assim dizer-vos o seguinte aquilo que todos nós dizemos que o Governo tem que decidir o Governo de facto tem que decidir e vai decidir eu tenho a certeza mas aquilo que neste momento estamos a apreciar é que de facto o Sr. Ministro comprometeu-se entretanto apareceu mais algo no caminho que foi o estudo apresentado um estudo aliás efetuado em poucas semanas e solicitado pela Câmara Municipal de Caldas e Óbidos neste ato de tempo o que estava a decorrer era uma entrega desse estudo efetuada pelo Sr. Ministro que indigitou um grupo de trabalho um grupo de trabalho profissional da área competente para analisar esse próprio estudo e isso ainda não tinha sido dito aqui nesta comissão esse grupo de trabalho teve o seu tempo ou tem o seu tempo que eu não tenho absolutamente nenhuma informação ao dia de hoje o estado da arte dessa matéria em termos da análise do próprio estudo não porque entretanto como surgiu outro estudo o Ministério da Saúde emitiu um comunicado dizendo que sendo assim teria que realmente englobar o novo estudo que foi solicitado e elaborado a pedido da Câmara Municipal de Caldas da Rainha e Óbidos e então era mais um item que tinha que ser analisado pelo grupo de trabalho e eu julgo que estamos nesta altura nessa fase ainda é evidente que está já a ser totalmente atrasada digamos essa decisão por parte do Ministério nomeadamente do Sr. Ministro da Saúde no entanto eu quero crer que todos esses parâmetros estão de facto a ser estudados e o grupo de trabalho irá emitir também as suas próprias conclusões e entregá-las aí sim é um grupo direto ao Ministério e portanto não há que estar digamos ainda assim a temermos que esteja a derrapar muito o tempo eu julgo que dadas as circunstâncias e dado todo o histórico de tantos anos como já todos falámos aqui não estamos a derrapar muito esperemos bem que entretanto seja de facto anunciado as conclusões do grupo de trabalho e portanto consequentemente a decisão do Sr. Ministro porque todos e nomeadamente as perguntas que o Sr. Deputado fez sobre a ferrovia sobre a questão dos hospitais atuais que e muito bem disse não vão ser demolidos no próprio estudo encomendado à Universidade Nova estão essas respostas é que os hospitais atualmente e fundamentalmente se me permitem e não é denagrir absolutamente nada mas poria só Torres Vedras e Caldas da Rainha porque de facto Peniche é com grande boa vontade que lhe chamaremos hospital é com grande grande boa vontade no entanto nomeadamente Peniche Peniche também mas fundamentalmente Caldas da Rainha e Torres Vedras teriam que ser obviamente hospitais retaguarda nomeadamente de cuidados continuados integrados nomeadamente de cuidados paliativos tão necessários e tanto em falta no nosso país e como todos nós sabemos estamos com uma população cada vez mais envelhecida em termos científicos sabe-se perfeitamente com a esperança de vida que aumentou e ainda bem mas advém em mais problemas oncológicos e são esses muitas vezes como todos sabemos necessitam desses cuidados paliativos a questão do prót eu julgo que é aqui uma falsa questão quer dizer quem liderou o estudo nada obstaculizou em relação a isso e portanto estamos a falar de uma autoridade na matéria e neste caso faço a referência ao professor Pedro Simões Coelho que foi quem liderou o estudo encomendado pela encomendado sob concurso público internacional como todos sabemos em relação à questão do estudo da Oeste Sim portanto de facto pode haver outros critérios pode haver critérios Sr. Deputado em relação ao próprio financiamento do novo hospital pode haver de facto outro tipo de abordagem outro tipo de abordagem certamente que eu nem nenhum dos meus colegas se vai opor a que possa ser com origem noutra situação o que precisamos de facto ao dia de hoje é que o hospital seja anunciado e posteriormente construído porque já foi aqui falado mas eu volto a referir em termos efetivos nós estamos numa região com mais 300 mil pessoas em que de facto no Oeste de Leiria até Lisboa não há uma cama de cuidados intensivos veja o drama desta situação veja o drama de haver um AVC de cada um de nós ter um infarto miocárdio e de repente para já não falar de acidentes rodoviários nomeadamente na A8 e podermos perfeitamente ter que necessitar e não haver e de facto esta é uma situação que urge de uma forma geral ultrapassar muito obrigado muito obrigado só duas palavras também na pessoa do seu relator Hugo Oliveira experimentar todos os deputados também aqui os colegas enfim a minha interpretação sobre o novo hospital para todo o Oeste de facto foi a nossa decisão em termos sim na nossa comunidade interno municipal do Oeste eu não me lembro sequer que não havia transparência no processo porque todos só o presidente da Câmara das Caldas disse que tinha que dar conhecimento à sua bancada e portanto aos seus vereadores mas tomou sempre a decisão de ver o estudo Óbites nem sequer foi contra qualquer coisa concordou sempre com todo este estudo e eu fiquei completamente surpreendido porque é que agora aparece este estudo por estas duas câmaras como já havia uma decisão e recordo-me que o presidente da Câmara das Caldas voltou a uma reunião da CIMA dizer olha os meus deputados querem que façam um concurso público e nós perfeitamente concordamos bateu na mesma na mesma universidade de Nova Lisboa ótimo portanto não percebo porque é que fosse fazer novos estudos porque de facto nós temos de ter isto é falta de decisão quer dizer nós temos uma acidade por realmente deste investimento na nossa região o cuidado de saúde é aquilo que a gente conhece e para mim de facto fiquei como disse há pouco surpreendido com esta situação nós achamos e quando Torres Vedras assumiu o anterior presidente que ontem fez dois anos que faleceu e portanto era um grande amigo do Oeste e todos nós assumiu perante nós olha eu se realmente é o ideal para todo o Oeste para juntar os 12 municípios eu abdico de Torres Vedras para ir para o Bom Marral isto de facto é criar aqui sinergias para que nós possamos que o Governo decida o que é que o Oeste pretende e o que é que os 12 municípios se pretendem para mim é de facto muito surpreendido como disse há pouco mas o cuidado de saúde para a região é um instrumento importante disso Muito obrigado Sr. Presidente embora estejamos já no mínimo do tempo mas estão tem eventualmente que sim Vou tentar muito rapidamente só duas questões a primeira é que realmente nós o que devíamos estar aqui a discutir neste momento era exatamente qual é que era a função que seria atribuída aos hospitais que ficam portanto devia estar efetivamente decidido onde a localização do novo hospital o perfil do novo hospital etc e já devíamos estar há que termos a discutir realmente quais as funções e as valências daqueles que ficam que devem ficar e tem obrigatoriamente de ter investimento com maior rapidez portanto é completamente insustentável a situação que nós temos e portanto o estudo aponta exatamente isso o estudo aponta para que estes hospitais fiquem e tenham valências que venham a ser bem definidas pela população e por aqueles que são os agentes cuidadores da saúde depois a questão da localização e nomeadamente naquilo que diz respeito ao PROT o PROT é um plano estratégico e portanto é um plano estratégico o planeamento do território é mutável os tempos mudam é exatamente por isso que os PROT e todos os outros planos são revistos e só um autarca que efetivamente não conhece o seu território nem se interesse daquilo que vai ser o futuro do seu território é que vai planear nesta altura um hospital um grande hospital um hospital de fim de linha que é aquilo que se pretende dentro daquilo que é o centro urbano da sua região quer dizer isto é completamente inconcebível colocar um hospital de fim de linha dentro de Torres Vedras porque na realidade aquilo que acontece é que são aquilo que está previsto são cerca de 400 mil ou 400 mil 420 mil pessoas a circularem e a usarem aquele hospital ora quando é que as condições que as localidades têm que os centros urbanos têm para receber neste momento que condições é que têm para receber mais 420 mil pessoas a deslocarem-se toda a logística tem de ser completamente repensada os acessos os transportes toda a envolvente tem de ser repensada e tem que haver lugar para o aumento daquilo que é a própria estrutura que está a ser pensada e portanto isto é uma coisa quer dizer é algo que não se põe para a tomada da decisão nesta altura creio eu nós temos neste momento adquirido um espaço para fazer um centro de saúde de uma determinada localidade e ele realmente não está dentro da localidade e portanto contraria exatamente o PROT e aquilo que estamos a fazer é trabalhar com o CCDR que é quem tem efetivamente os instrumentos para tomar esta decisão no sentido de ser viável porque não faz sentido nenhum que realmente aquele centro de saúde seja construído dentro da localidade e portanto isto parece-me realmente claro e ainda a questão mais para sul o mais para sul o mais para sul que está apontado no estudo é Torres Vedras é a 3 km da outra localização que é a do Bom Barral e portanto é a 3 km da primeira localização sendo que é uma localização que está apontada como sendo muito válida também portanto quer uma quer outra realmente são localizações que são perfeitamente interessantes e que nós aceitamos qualquer uma delas e são em espaços que contrariam algumas coisas que foram aqui ditas creio eu na outra comissão da outra petição não são espaços inaptos para equipamentos pelo contrário têm exatamente as melhores condições e estão já indicadas como espaços para equipamentos não são atravessadas pela autoestrada estão ao pé da autoestrada felizmente não são atravessadas por linhas de água não estão junto a lixeiras e portanto parece-me que há aqui realmente alguma confusão que se tenta colocar ou alguma areia que se tenta colocar aqui na engrenagem e que realmente é completamente dispensável creio eu porque todos queremos é melhores cuidados de saúde no oeste muito obrigada ainda que já seja muito tempo não queria deixar de lhe perguntar se quer dizer alguma coisa final para fechar claro não é ser os seus deputados duas notas e agradeço a sua benevolência uma delas uma delas tem a ver com bem mas o sul do oeste está servido por louros e Vila Franca não esqueçamos que nas últimas décadas e as últimas décadas dão-nos uma tendência que se vai manter a área metropolitana de Lisboa onde se localizam esses hospitais está a aumentar exponencialmente população na última década a área metropolitana de Lisboa aumentou 50 em 50 mil habitantes a outra nota nós falamos no hospital de fim de linha mas todos sabemos que há patologias que pela sua gravidade fazem apelo a hospitais centrais e para mim hospitais centrais há no Porto há em Coimbra e em Lisboa haverá situações por mais diferenciado que seja o novo hospital do oeste haverá situações que serão remetidas para um hospital central em Lisboa imaginem a concentração de população em Torres Vedras permita-me esta particularidade se o hospital for nas Caldas o doente anda 40 quilómetros até às Caldas depois é uma situação grave volta a andar os outros 40 de regresso a Torres e mais outros 40 até chegar ao hospital central ou seja são 120 quilómetros ou seja a bem do interesse de todos os oestinos não há a dir-se-á que nós não somos aqui pessoas imparciais lutamos pela nossa terra mas o bom senso recomenda que a localização seja uma localização central de maior facilidade de acesso por todos com o menor tempo de percurso por todos e é isto que releva Muito obrigado acho que em nome dos seus deputados deram a anuência portanto conseguimos ainda assim só duplicar o tempo mas queria em nome da Assembleia agradecer aos seus peticionários que têm vindo apresentar a petição e agora será feita o parecer será votado e depois haverá naturalmente a discussão em plenário em seu tempo agradeço a vossa presença e desejo o resto de um bom dia muito obrigado muito obrigado e aí e aí e aí e aí